A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 12 de maio as candidaturas para a 3ª edição dos Prémios Europeus de Produção Biológica, que se destinam a exaltar os melhores e mais inovadores atores biológicos, contribuindo para a redução do impacto da agricultura no ambiente e no clima e para a concretização das estratégias de biodiversidade. Esta iniciativa da Comissão Europeia distingue os melhores intervenientes em sete categorias. Melhor Agricultura Biológica e Melhor Agricultor Biológico, Melhor Região Bio, Melhor Cidade Bio, Melhor Biodestrito, Melhor Pequena e Média Empresa Bio, Melhor Loja de Produtos Alimentares Bio e Melhor Restaurante Bio, Serviço de Alimentação. Os prémios serão atribuídos a micro, pequenas ou médias empresas e a grandes empresas e não têm valor pecuniário. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.